RET Só mandou feito ali, quem mandou feito RET Sem ser utico nenhum vício que o mundo oferece Quem compõe é o santo, eu só gravei até eu Que escuto o branco, passei, eu vi meu jet Me comprando, não aceito me galhar Vão me ver voando, essa porra é um karma Uma esbala, cresci pensando Seu mundo é dos malandros Vou ganhar mais grana que esses caras Alerta na flecha, mil reuniões Beat, abrem as pernas, mas são só ilusões Eu boto pra frente, ignorante, explicação Apenas mente, brilhante, espação Por certas provações, sem mais meu gás Me move pela paz, tô deixando pra trás Minha bloc, dá pra solução Descate a riqueza Que passa a mão na tua cabeça, é quem mais No fundo, no fundo, minha mente é sádica Às vezes me confundo Mas nunca perco a prática Às vezes, quieto pra nós Por todos e tudo, de perto A vida de todo mundo é dramática Amor Uau, 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 uau Tô melhor agora, baby Hoje nós saio da louva Uau, 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 uau Viva a vida que tu ama Uau, uau, uau Hoje eu tenho o que eu não tive Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau